O evento, já tradicional no curso, é organizado sempre pelos alunos da oitava fase de odontologia e coordenadores. Ana Olívia está prestes a se formar e, portanto, já passou pela organização da jornada odontológica. Ela destaca a importância da participação para a carreira profissional. Eu acredito que é muito importante porque a gente ficou mais perto de profissionais da odontologia, ampliando o nosso conhecimento e, acima de tudo, a nossa responsabilidade, porque a cada ano que vem vindo, os alunos vão atrás de novos assuntos, de inovações importantes para o nosso cotidiano acadêmico e futuramente profissional. A vigésima jornada inicia nesta noite de segunda-feira e vai até quinta, dia 17. O tema em debate é restaurando com estética, qualidade e função e controle da dor aguda em endondontia. Então, essa jornada é extremamente autônoma. Os alunos é que se organizam para fazer. Nós estamos na vigésima jornada, ou seja, em dez anos nós temos uma por semestre. Então, quer dizer, eles já têm o conhecimento para fazer isso. O objetivo dela, além de conclamar os alunos para a atualização acadêmica, com cursos e que eles trazem professores de outras universidades ou do meio de trabalho mesmo, do mercado de trabalho, uma é esse o objetivo, quer dizer, seria o nosso objetivo principal, seria a melhora de conhecimento. O segundo objetivo, que é o deles, eles fazem isso para arrecadar fundos para a formatura deles, que vai acontecer o ano que vem. Thaís vai vivenciar a fase da jornada e ela espera tirar proveito dessa semana diferenciada. Então, nós esperamos que venham bastante acadêmicos e profissionais da área de odontologia e também os interessados nos assuntos das palestras, inclusive palestras com temas diferentes que não vimos na universidade, como é o caso de hoje sobre a homeopatia na odontologia, que é um assunto novo que estamos trazendo para a jornada, e sempre com aperfeiçoamento em matérias que não vimos ainda ou que ainda já vimos, mas que podemos aprender algo mais. As inscrições devem ser feitas com os universitários da oitava fase do curso, mediante pagamento de taxa. São esperados 130 participantes. São esperados 30 participantes. São esperados 30 participantes.